Salve, salve, amigos do canal da Vava D, né? Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer pudim mousse de abacate. Olha o tamanho da criança. Então, vamos precisar de um abacate, creme de leite, leite condensado e gelatina incolor. Já coloquei aqui a gelatina para hidratar e já volto para vocês enquanto eu corto o abacate. Olha o tanto de abacate que deu. Agora eu vou colocar com o abacate no liquidificador e eu vou acrescentar o leite condensado e o creme de leite. E botar a bater. E por último, eu acrescento a gelatina já desidratada e dissolvida, ó. Deu 15 segundos no micro-ondas. Eu acrescento aqui, dou uma leve batidinha e está pronta. Numa forma untada, forminha de geladeira, só colocar tudo aqui e levar na geladeira até amanhã. Amanhã eu mostro para vocês como é que ficou. Amanhã eu mostro o resultado. Olha o resultado do meu pudim mousse de abacate. Olha, ficou maravilhoso. Ficou maravilhoso. Ó. Depois provando, vamos ver. E agora provando, meu pudim ficou delicioso, macio, gostoso e saboroso. Ficou maravilhoso. Ficou maravilhoso. Ficou maravilhoso.